Quantos casamentos ou quantos eventos você precisa fazer pra pagar o seu atual equipamento, seu kit de equipamentos? Quando eu digo equipamento, não é o computador, os backups, o servidor, não. Quando eu digo equipamento, é a lente, a câmera e o que tu vai usar lá. Se tu vai usar flash, se tu vai usar LED, se tu vai usar alguma coisa assim. E aí é muito louco porque a gente adora mentir pra nós mesmos, né? Porque assim, não é o valor integral, né? Porque, por exemplo, se tu cobra mil reais em ensaio, você não tem mil reais de lucro, né? Então, você não tem mil reais. Se você cobra um casamento cinco mil reais, você não tem cinco mil reais de lucro. Você tem que tirar os seus custos ali. Hoje, eu, Robson, pra vocês terem uma ideia de como eu não mais sofro de equipamento IT. Eu andava com mochilas, cara. Meu carro, meu carro, eu pensava assim, cara, valia mais em equipamento do que o meu próprio carro. E eu tinha seguro do meu carro e eu não tinha seguro do equipamento. Olha que louco. Então, o que eu tô dizendo pra vocês? Eu já sofri com esse equipamento IT de levar muito equipamento. E eu fico pensando, cara, se eu bater o carro, se me roubarem, se me assaltarem, se algo de ruim acontecer comigo, eu vou ter que trabalhar mais dez, mais vinte, mais trinta, mais quarenta casamentos só pra pagar o equipamento que eu vou ter que comprar, maninho. Eu falei, cara, tá errado, mano. Assim eu nunca vou ganhar dinheiro, velho. Assim eu nunca vou ganhar dinheiro. Aí eu pensei, cara, não, não vai ser assim. Hoje eu vou pra um casamento, um ou dois casamentos, eu cubro, né, todo o meu kit de trabalho. Então, olha que legal. Vamos despertar pra isso e tomar cuidado um pouquinho com isso. Então, hoje, se algo de ruim acontecer, eu consigo resolver muito rapidamente. Esse é o lance, tá? Ganhar o máximo possível e gastar o mínimo possível. Pra quê? Pra sobrar dinheiro e a gente poder estudar, evoluir, se inspirar e aí sim crescer pra caramba, tá bom? E aí E aí Tchau.